E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, você está acompanhando o canal Aquarismo é Paz e hoje galera, hoje eu vou passar as minhas primeiras impressões, faz uma semana já que aproximadamente eu estou com esse mais novo integrante aqui da família, faz uns 4, 5 dias que eu já estou com ele aqui comigo, a princípio eu vou passar as minhas primeiras impressões sobre ele o comportamento nessa primeira semana que eu tive com ele, vou passar essa primeira impressão, essa primeira período para vocês, depois com o tempo eu vou fazer a atualização dele, conforme o crescimento dele que hoje eu vou falar do Poliptero Senegalus Albino, inclusive ele está até aqui nesse canto aqui daqui a pouquinho eu vou jogar a ração aqui para ver se ele vem mais aqui para frente aqui para ficar melhor para ver ele galera, então hoje a gente vai falar do Polipteros Senegalus Albino galera, esse carinha aí, eu particularmente família, eu fiquei tão impressionado com ele já porque se trata da espécie, a espécie do Polipteros em geral, ele já é uma espécie família, é uma espécie pré-histórica ele já vem desde a época lá do período Cretáceo, olha só que interessante esse daí família é praticamente considerado, se já não for o único fóssil vivo galera hoje ele é o único, creio que seja o único fóssil vivo até hoje, olha só que interessante galera eu na hora que eu fiquei sabendo desse peixe, fiquei conhecendo um pouco mais sobre ele eu falei, meu, eu preciso ter esse peixe no aquário para poder passar para minha família que são vocês galera, esse carinha aí, ele é o Polipteros Senegalus Albino tem variedades de Polipteros, tem bastante variedades eu preferi escolher esse, porque assim, além dele ser um albino eu praticamente acho que fica bem bacana, depois que ele cresce ele não fica tão grande assim quanto os outros esse daí chega aproximadamente entre 35 a 40 centímetros tem os outros que chega a 50 centímetros, 60 tem uns que chega a quase 1 metro, não vou me lembrar agora de cabeça todos os nomes mas se você tiver interesse, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo depois explicando todas as espécies, todos certinho hoje eu estou falando especificamente do albino origem dele pessoal, é de origem africana mais comum ser achado esse daí na natureza lá por volta do nilo que ele é uma água mais quente ele é um peixe de água um pouco mais quente então provavelmente vai ser mais fácil encontrar lá na África por volta lá do rio nilo ele vive bem sozinho no caso em comunitário, vive bem sozinho ou em casal aí a pessoa chega e me fala nossa Henrique, você é doido, está colocando ele no aquário comunitário tem vários peixes pequenos galera, mas vamos, ele é tão pequeno ainda ele está por volta acho que de uns 5 ou 6 centímetros ele é tão pequeno que as minhas molinés são maiores que ele você tem uma ideia ele é um peixe compridinho, ele fica bastante comprido mas ele não é tão grande assim, ele é bem pequeno ainda então galera, ele tem um crescimento muito lento ele tem um crescimento muito lento pode ser que sim, a probabilidade é grande mas assim, pode ser que sim, mas também pode ser que não pode ser que eles nem dêem interesse em querer atacar os peixes porque eu pretendo acostumar ele a comer a ração é instinto, pode ser que seja instinto sim, ele querer atacar mas assim galera, até chegar ao período de ele querer atacar esses peixes vai demorar muito porque ele só vai atacar quando couber na boca deles e galera, ele tem um crescimento muito lento então assim, para ele chegar por volta de uns 10 a 15 centímetros vai aí ser um ano, um ano e meio então até lá provavelmente já tomei outras providências e coloquei ele num aquário específico num aquário maior que seja só para essa espécie então assim, ele é um peixe que tem um crescimento muito lento tem a vida dele muito longa por volta de entre seus 20 a 30 anos então você pode ter esse carinha até como um petfish ele é um peixe que interage com você quando você chega perto do aquário eu percebi também que ele já fica para lá e para cá ele já sabe que eu estou aqui, ele já está para lá e para cá ele está bastante ativo porque ele sabe que quando eu chego perto do aquário eu coloco ração olha só, para você ver em tão pouco tempo ele já se identifica com o dono para você ver que interessante essa espécie outra coisa galera, uma coisa que eu achei bem interessante ele é, não vamos dizer que ele é um peixe cego mas ele tem a visão dele muito ruim ele é considerado quase um peixe cego ele enxerga muito pouco o suficiente para ele viver bem da forma que ele vive mas ele é um peixe que vive muito ele tem a visão muito fraca e ele tem a sensibilidade auditiva bem avuçada ele é um peixinho que ele tem qualquer se você dar um toquezinho mais forte no aquário ele já vai se assustar então ele tem esses dois quesitos bem interessantes que eu particularmente fiquei bem impressionado tamanho do aquário pessoal tamanho do aquário para um indivíduo eu aconselho vocês colocarem pelo menos em um aquário de 200 litros se você tiver no maior ótimo, beleza 200, 300, 400, 500, enfim que seja um aquário pelo menos de 200 litros desse tamanho padrão que é um metro porque ele é um peixe que chega aos seus 35 centímetros demora, mas ele cresce então ele gosta de bastante espaço o Senegalus ele é um peixe mais ativo compensação aos outros tem os outros que fica mais no fundo tem as outras espécies de Polipteros que fica mais no fundo porém o Senegalus ele é um pouco mais ativo você vê que ele está aqui no canto ele fica para lá e para cá e ele tem um nado impressionante galera porque assim ele parece até uma cobrinha inclusive até a minha esposa falou que ele lembra até o aquela salamanda que o pessoal fala que agora me fugiu o nome dela mas vocês vão saber de qual que eu estou falando eu achei muito bacana esse peixinho galera alimentação alimentação ele é base, praticamente é um olívoro né ele tem tendência a carnívora certo então o que vocês podem estar colocando uma ração de boa qualidade já começa por aí uma ração de boa qualidade você pode dar uns petispos também aqueles camarãozinhos que vêm de em feira mesmo você corta uns pedacinhos bem pequenininhos joga no fundo do aquário que ele vai ele vai lá e vai comer aí o pessoal chega e fala mas se você colocar alimento para ele besouro larva do mosquito que ele come também né esses tipos de alimento assim você pode não vai incentivar ele a comer seus peixes galera esses tipos de alimento que você está oferecendo para ele são alimentos é alimento né é no caso morto né alimento morto então assim creio eu que você não vai estar incentivando em colocar ele para atacar a sua fauna tá é que nem eu falei até chegar ao ponto se ele chegar também em querer atacar galera vai demorar muito porque ele é um peixe muito pacífico tá ele não tem o hábito de atacar é o que ele faz é o que ele fica quieto num cantinho fica de boca aberta se algum dos outros peixes chegar na boca dele pum ele vai pegar só que ele não é um peixe que ele tem o hábito de atacar tá é outra coisa também que eu queria falar para vocês ele gosta muito de aquário bastante plantado densamente plantado por quê ele gosta de ficar entre as plantas a noite galera eu percebo que quando ele quer se encostar para vamos dizer tirar o seu cochilinho ele se esconde aqui nesse cantinho aqui aqui onde que eu estou mostrando o corredo aqui como ali tem uma densidade um pouco mais fechada aqui no meio aqui da microsoro também ele se enfia no meio aí porque ele fica bem escondidinho então é esses cantos que ele acabou gostando de ficar como tem bastante planta nesses dois cantos ele acabou se identificando nesses dois cantos aí pH galera pH ele vai de 6.2 a 7.8 então é para vocês verem que ele tem uma uma resistência questão de pH muito grande tá então por questão a isso você não vai ter problema temperatura da água você pode deixar entre 25 a 28 graus tá às vezes dependendo do lugar que você mora pode ficar pode chegar até os 30 graus não vai ter problema nenhum tá desde que não passe muito disso que eu acredito eu e que pode talvez cair um pouco a resistência do peixe e pode levando ele aí partir para outro mundo tá então assim galera hoje eu estou passando para vocês as minhas primeiras impressões que eu tive com ele é um peixinho que eu achei muito interessante tá pra mim é uma honra ter um peixe desse aqui em casa já é considerado como um peixe pré-histórico então assim eu vou passar para vocês o crescimento dele evolução dele tá agora eu vou colocar um pouquinho de ração para vocês verem como que ele come interessante quer ver a ração que eu dou galera é da Maramar tá não estou fazendo propaganda de ninguém mas é que nem fala coisa que é boa acredito que a gente tem que mostrar que e o custo-benefício também dessa ração aqui ele come muito bem que é a soft color da Maramar tá é uma raçãozinha de uns uns flocos né flocos não ele é umas bolinhas bem pequenininhas ó o nosso peixinho ali o bicolor ele é mais assanhado que o polipteros deixa eu colocar um pouquinho de ração aqui pra vocês ver se eu consigo atrair ele aqui pra frente tá vendo vamos ver se ele vai chegar aqui na frente todos os peixes como ele come de tudo tá galera ele é um peixe que come de tudo o que você colocar ração de flocos é é besouro né ele vai comer de tudo esse peixe aqui não tem tempo ruim pra comer vamos ver se ele vai aparecer aqui na frente pra vocês verem ele pegando a ração vamos ver se ele vai aparecer aqui olha lá já começou a aparecer aqui no cantinho já aqui ó ele aqui ó olha lá já tá indo já sentiu o cheiro tá sentindo o cheiro tá procurando aí ele vai daqui a pouquinho vai lá pro meio e já vai começar a caçar ração olha lá já tá caçando já galera olha lá já pegou tá vendo como que ele come deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais a câmera aqui pra vocês verem ele meio que chacoalha a cabeça galera opa desculpa ele meio que chacoalha a cabeça pra comer aí galera ela tá caçando e come hein galera ele é um peixinho que come muito é um carinha que é meio esfomeado ele tá mas galera é um peixinho muito interessante eu particularmente eu fiquei eu gostei bastante dele tá já criei osca já criei outros peixes também dessa espécie desse tipo de peixe que fica um pouco maiores mas esse daí pra mim tá sendo uma novidade tô gostando bastante dele tá e assim eu vou passando as as atualizações dele né conforme ele vai evoluindo vai crescendo eu vou mostrando pra vocês até ele chegar na fase adulta vai demorar um pouco mas aí eu mostro pra vocês alguma novidade se eu tiver alguma novidade também com ele é mas a princípio a minha a única coisa que eu presto bastante atenção é em questão a sociabilidade dele com no caso do aquário comunitário mas galera por enquanto tá indo muito bem ele não não atacou nenhum até agora tá ele se alimenta muito bem tá não tô dando ainda esses petiscos né no caso camarão essas bisorinhas pra ele ainda porque eu acredito que ele é muito pequenininho ainda tá então assim conforme ele crescer mais um pouquinho talvez eu dê sim pra ele tá galera então hoje o vídeo é isso eu queria mostrar pra vocês um pouco da atualização deles espero que vocês tenham gostado tá se você estiver também interessado também de saber mais e mais atualização dele com o tempo se inscreve no canal galera ativa o sininho pra vocês não perder nenhuma nenhuma novidade do canal né e vai chegar bastante também tô com o projeto lá do aquário marinho né que eu tenho aquele aquarinho lá de 64 litros que eu mesmo colei e vou transformar ele em aquário marinho pra vir uma novidade também no canal aí pra a gente aprender junto nunca tive aquário marinho na minha vida então pra mim também vai ser uma novidade né aí o que eu for tendo de experiência no dia a dia vou mostrando pra vocês pra gente acabar aprendendo junto de repente aí a gente monta um aquário junto eu daqui e você daí do seu lado do seu lado aí beleza galera então fica todos com Deus tá obrigado por estar acompanhando o nosso canal hoje a gente tá chegando por volta de uns 600 inscritos pra muitos ainda é um número muito pequeno mas pessoal cada um cada um que entra todo dia pessoal pra mim é uma honra muito grande tá passando a minha experiência do dia a dia pra vocês tá eu agradeço de coração mesmo pra você que está acreditando no meu trabalho pra você que está entrando no canal Aquarismo é Paz muito obrigado eu espero sinceramente que você esteja gostando se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou me esforçar o suficiente pra tentar tirar a sua dúvida e a gente da mesma forma que você aprende eu também aprendo daqui beleza galera então um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser falou tchau 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 tchau